Música Boa noite, está no ar o Jornal da Educativa. Hoje é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2013. São destaques desta edição. Criadas oficialmente as fundações de esporte, turismo e cultura. CPI instalada na Câmara para investigar o falso sequestro da vereadora Ana Maria nem começou a trabalhar. Visconde de Mauá terá a primeira lombada eletrônica da nova era do trânsito de Ponta Grossa. Primeiro caminhão da montadora DAF será apresentado em setembro. Trigésima versão da Fesuva instalada no Parque Ambiental. 20 toneladas serão vendidas até domingo. Mais de 700 estudantes festejam a aprovação no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estas e outras notícias agora no Jornal da Educativa. Música Três decretos assinados pelo prefeito Marcelo Rangel e publicados no Diário Oficial do Município criaram hoje as fundações municipais de esportes, cultura e turismo. As unidades fazem parte da estrutura implantada pela administração municipal. Cláudio Jorge Guimarães na Cultura, Heldo Ramos Bortolini no Turismo e Leopoldo Guimarães da Cunha Neto no Esporte são os comandantes nomeados dessas entidades. Confira agora a relação de empregos para sexta-feira dia 18 de janeiro na Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Oportunidades da Agência do Trabalhador. 40 vagas para promotor de vendas, função temporária para Páscoa, 15 vagas para operador de telemarketing, 10 vagas para oficial de serviços gerais, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 8 vagas para pedreiro, 6 vagas para carpinteiro, dezenas de outras vagas para outras profissões. A Agência do Trabalhador fica na rua Penteado de Almeida, 240, próximo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O caso da vereadora Ana Maria continua sem qualquer evolução. Ela está isolada possivelmente numa clínica depois do falso sequestro que acabou em prisão. Na Câmara dos Vereadores, articula-se uma CPI que pode terminar na cassação da vereadora. A comissão parlamentar articulada pelos vereadores para investigar o caso do falso sequestro da vereadora Ana Maria de Olimen do PT só vai começar a apurar os fatos a partir do fim do recesso do Departamento Administrativo do Legislativo, em fevereiro, quando os funcionários da casa voltam ao trabalho no dia 4. As sessões acontecem a partir do dia 18. A Câmara hoje está em recesso, então nós temos carência do corpo administrativo, do departamento jurídico e de outras, até do xerox. Hoje nós não temos esses serviços por causa do período de recesso. Voltando à Câmara, seu corpo administrativo, nós temos condição de já começar a elaborar esse esqueleto dessa CPI. O pedido de CPI precisa de oito assinaturas para entrar em discussão. Até agora, dos 23 vereadores, 17 já concordaram com a instalação da comissão parlamentar de investigação, que pode terminar com a cassação da vereadora Ana Maria de Olimen do PT. É possível. A CPI pode caminhar para chegar à conclusão de maiores envolvidos ou não, e verificar a quebra do decoro da parlamentar da vereadora Ana Maria, que até o presente momento não se pronunciou. Então, os trabalhos serão, o ofício será lido da CPI, será suspensa a sessão, depois disso serão indicadas as lideranças para compor a comissão, e não tenho dúvida que a Câmara não vai se furtar em tomar uma decisão, mesmo que seja muito triste, mesmo que seja cortar a própria carne, se a vereadora Ana Maria não tiver uma explicação plausível. Eu acredito que a situação da vereadora é muito delicada. A vereadora pediu licença e está afastada da Câmara. Ela está internada em uma clínica de repouso. Rua Visconde de Mauá terá a primeira lombada eletrônica da nova era do trânsito de Ponta Grossa. Pais que trabalham e têm filhos entre 5 e 12 anos de idade ganham opção para deixar as crianças. O Sesc do Paraná criou o programa Brincando nas Férias. O atendimento será entre 21 de janeiro e 1 de fevereiro, da 1h às 6h da tarde, diariamente. Diversão, entretenimento, jogos, brincadeiras e passeios fazem parte do programa. As inscrições podem ser feitas no Sesc do Centro, na Rua Teodoro Rosas, 1247. Alguns municípios do Paraná correm o risco de enfrentar uma epidemia de dengue. Por enquanto, este não é o caso de Ponta Grossa. Mesmo assim, a Secretaria Municipal da Saúde, através do Departamento de Controle de Zoonoses, intensifica os trabalhos de fiscalização e orientação à população. Os agentes de combate à dengue passam de casa em casa, dessa vez no Jardim Maracanã. Com a permissão dos moradores, eles vistoriam o quintal à procura de qualquer recipiente que possa acumular água limpa e parada. A gente entra nas casas, com a permissão do morador, com certeza, né? Daí a gente entra e orienta eles para não ter nada que possa acumular água parada. Desde uma tampinha, né? Potinho de plástico, garrafa, descartável. A gente pede, assim, os vasinhos de planta, sempre eles estão virando ou colocando areia para evitar o acúmulo de água parada. A dona Terezinha está de parabéns. Na casa dela, nenhum possível criadouro do mosquito foi encontrado. Eu pego, eu viro, se tem água, eu derrubo tudo, né? Água e passo um paninho, né? Agora hoje eu não limpei ali, mas está tudo em ordem, né? O risco de uma epidemia de dengue também preocupa o seu Ladislau. Todo mundo é responsável pela colaboração e higiene do seu quintal, aí está observando a água parada, porque as reportagens aí estão contando que está um perigo de uma epidemia mundial, né? Não só a nível nacional, a nível municipal, né? O problema é que nem todo mundo pensa assim e o perigo pode estar ao lado. Nesse terreno baldio, os agentes encontraram um pneu cheio d'água. Em situações como essa, os moradores podem fazer denúncias à gerência de controle de zoonoses através do telefone 3222-9672. No ano passado, apenas um foco de dengue importado foi registrado em Ponta Grossa. O vírus, por enquanto, não circula por aqui, mas já foram encontrados focos do mosquito em diferentes bairros da cidade. Por isso, todo cuidado é pouco. Qualquer descuido pode ser fatal, né? Então, por isso que a gente pede. É um bichinho pequenininho que causa um mal danado, então a gente tem que evitar, a gente tem que prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar. A DAF do Brasil deve apresentar em setembro o primeiro caminhão montado totalmente em Ponta Grossa. A informação é do presidente da unidade, Marco Antônio Dávila, que recebeu quarta-feira a visita do prefeito Marcelo Rangel e do secretário de Indústria e Comércio, Álvaro Schaeffer. Este é um dos tantos motivos que a prefeitura tem para se empenhar na readequação do aeroporto Santana, conforme destacou o prefeito. Rangel prometeu também que a prefeitura vai investir na qualificação profissional em parceria com o Senai para capacitar pessoas que atuarão nesta e outras áreas das indústrias da região. A autarquia de trânsito começou mudanças para as novas ruas. A primeira lombada eletrônica da nova fase do trânsito local já está em testes na rua Visconde de Mauá, em oficinas. O local escolhido foi a Avenida Visconde de Mauá, próximo à indústria Curachique, onde atualmente já existe um radar. O equipamento, que afere e demonstra a velocidade dos veículos, começa a funcionar até a próxima semana. O objetivo da Autarquia Municipal de Trânsito é verificar como os motoristas vão se comportar. Caso o resultado seja positivo, mais lombadas eletrônicas podem ser instaladas na cidade. Veja a seguir, Prefeitura de Dilema Cuborba abre 39 vagas para novos professores, no Bloco Campos Gerais. Transcrição e Legendas Pedro Negri